Alô pessoal do YouTube, estou representando a Maganês para vocês, olha só aí, olha como fica o dedo, tá a venda 10 jazidas 10 jazidas de local diferente a 30 mil reais e a discutir, vezes 10, 300 mil tudo, certo para vocês As 10 jazidas que eu falo é um lugar diferente, mil metros e um para hoje, mas significa que são 10 quilômetros em um local só Uma serra, mil quilômetros, dá para passar para vocês o achado por 30 Caso que alguém interessa, 30 mil reais o achado da Maganês, não precisa ganhar muito, os poucos a gente chega lá, certo pessoal? A jazida da Maganês aqui é muito grande, caso que vocês interesse, ligue para José Caverna Cada um vídeo desse que eu fiz foi curto, de lugar diferente para não ficar grande Preste atenção também que essa pedra é azulada, faz parte do grafite ou outro mineral, fiquei em dúvida pessoal, certo?